Música Desembargador, outra alteração da resolução 136, eu queria saber se o TRT está preparado para atender. Vamos ler aqui o pedaço da resolução. Está garantido o auxílio técnico presencial no peticionamento às pessoas com deficiência ou que comprovem idade igual ou superior a 60 anos. Ou seja, o direito ao peticionamento físico está assegurado também, inclusive aos advogados. TRT já está preparado para nos atender? Veja só, para fazer esse tipo de atendimento, nós em primeiro lugar contamos muito com o auxílio da OAB. Ficamos super feliz por que a OAB está aparelhada para fazer isso tudo. Mas, de toda forma, como já veio essa determinação, nós estamos providenciando, sobretudo no interior, que o atendimento é mais complexo, para aparelhar todas as unidades de distribuidores e locais de recebimentos de peticionamento para fazer esse atendimento. Daí porque nós temos uma divisão de apoio ao usuário, a chamada de APO, que está sendo sempre preparada para fazer esse tipo de atendimento. E aqui na Lavradia? Será, também será.